Era sábado, dia 12 de fevereiro, e os policiais da Companhia Independente de Policiamento Ambiental de Mossoró, CIPAM, conseguiu realizar a prisão de uma dupla que estava em atitude suspeita. E não somente atitude suspeita, eles estavam ali com uma motocicleta com queixa de roubo. A dupla transitava exatamente aqui na rua Doutor Almir de Ameida Castro. De acordo com as informações, a CIPAM, quando estava em patrulhamento aqui nas Redondezas, onde o seu ponto base também fica aqui localizado no parque municipal, avistou a dupla em atitude suspeita e resolveu realizar a abordagem. Quando foram verificar a placa da motocicleta, a surpresa, a moto tinha queixa de roubo, ela tinha sido roubada na cidade de Upanema. A motocicleta trata-se de uma Honda de cor preta. Os policiais, então, rapidamente, após verificarem que aquela moto era produto de roubo, deram voz de prisão e de favor dessa dupla. Eles foram conduzidos até a delegacia de plantão aqui na cidade de Mossoró para os procedimentos cabíveis na lei. Lá, eles foram autuados em flagrante através do artigo 180 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de receptação. Os procedimentos foram realizados, onde os dois ficaram à disposição da justiça. A motocicleta foi apreendida e depois foi devolvida ao seu legítimo proprietário. Mais um trabalho bem feito das forças de segurança aqui da cidade de Mossoró. Dessa vez, o caso aconteceu exatamente aqui em frente ao parque municipal da cidade de Mossoró, na região central aqui da cidade, onde os policiais da CIPAM, que estavam atentos, conseguiram averiguar que essa dupla, em atitude suspeita, estava na posse de uma motocicleta roubada em Upanema. Música Música